Olá, pessoal! Vamos começar mais um vídeo para responder uma pergunta. Vocês me mandaram muitas perguntas lá no Instagram, no Facebook. Tô lendo todas, tô selecionando e vou fazer muitos vídeos para responder as perguntas de todo mundo. Mas eu escolhi uma pergunta que nunca tinham me feito antes. Vou usar esse vídeo para responder. É do Nemex1975. Bom dia! Eu não consigo me emocionar com personagens, por mais que a trama seja dramática. Porque não ultrapasso a base de que basta fechar o livro para tudo acabar e perceber que não tem ninguém sofrendo, morrendo, se afastando e tal. Sou sociopata. Bem, Nemex, eu não posso dizer se você é sociopata ou não, porque eu não tenho elementos suficientes. Mas eu acho que não, você não é sociopata, não. Você é uma pessoa realista, um cara pé no chão, um cara que tem dificuldade de fazer essa transição de realidades, da realidade física e material na qual a gente vive, para a realidade ficcional proposta pela literatura. Para as pessoas que têm a personalidade mais sonhadora, mais distraída, mais mundo da lua, é muito fácil fazer essa transição. E eu me incluo nessa categoria. Na verdade, para a gente, é às vezes preferível trocar de realidade. A gente fica triste por não viver na realidade alternativa da literatura. E ao invés disso viver no nosso mundo real, né? Que às vezes não é tão mágico nem tão interessante. E para nós, os acontecimentos do livro são reais. A gente sente, a gente sofre, a gente se emociona, como se fossem pessoas reais. E a gente fica sonhando por muito tempo. Mas isso é uma questão de personalidade. Você é um cara realista que não se deixa levar-se tão facilmente por realidades ficcionais. Não tem nada de errado com você, necessariamente. Mas eu quero propor para você alguns livrinhos que eu tenho certeza que vão quebrar essa sua barreira de ceticismo. E vão fazer com que você se emocione sim. Sabe por quê? Porque, ao contrário do que você me disse aí, não basta fechar o livro para que todo sofrimento passe. E para que tudo aquilo deixe de existir. Porque tudo o que está escrito nesses livros que eu vou mostrar para você agora, aconteceu de verdade. É, por exemplo, o caso famosíssimo de A Sangue Frio. Se você nunca ouviu falar, esse escritor aqui, o Truman Capote, é um dos mais importantes do século XX nos Estados Unidos. Ele foi tão genial, sabe por quê? Porque ele quebrou a barreira de pessoas como você, que não se deixavam levar. Ah, mas é literatura, mas é tudo mentira. Não, ele criou um novo gênero literário. O romance de não-ficção. A literatura de não-ficção. Ele usou todas as estratégias dos escritores para escreverem histórias, criação de cenas, criação de suspense, a cadência dos acontecimentos. Tudo o que os escritores usam para contar boas histórias, ele utilizou para contar uma história real. Ele fez uma reportagem escrita como se fosse uma obra de literatura. E nessa reportagem, que é uma das mais famosas de todos os tempos, ele conta o assassinato brutal, terrível, de uma família inteirinha no interior dos Estados Unidos. Ele descobriu essa história contada de maneira fria e desinteressante numa notinha de jornal. Isso tudo acontece no Kansas, em 1959. E ele morava em Nova York, então para ele, Kansas era pior que o fim do mundo. Era para lá de onde Judas perdeu as botas. E ele viu um potencial nessa historinha, que era contada em poucas linhas no jornal. Foi até lá e conseguiu investigar a vida de todo mundo. Tanto da família, dos membros da família que tinham morrido, quanto dos dois assassinos. Ele faz todo um rastreio da história da vida de todo mundo, como se fosse um livro policial. Uma história de aventura. E é muito interessante. Impossível não ficar arrepiado com o sofrimento dessas quatro pessoas, dessa família, que foram brutalmente assassinadas por um motivo que é ainda mais revoltante. Mas eu não vou contar qual é. Você também pode experimentar a leitura de Hiroshima, do John Hersey, que é considerada, já foi eleito mais de uma vez, a melhor reportagem de todos os tempos. John Hersey vai atrás de sobreviventes da bomba de Hiroshima, a bomba atômica, e conta a história deles desde o momento antes da bomba ter caído até muitas décadas depois. Ele também utiliza as mesmas técnicas de jornalismo literário. Ele conta as histórias como se fossem ficção. Ele cria os personagens. Ele diz o que os personagens estão pensando. Ele forma diálogos. É como se fosse uma história de ficção, só que com a diferença de que todas essas pessoas são reais. E pode ter certeza que o sofrimento delas não termina quando a gente fecha a página. Na verdade, eles continuaram a vida inteira. Outra sugestão de leitura pra você, que é uma pessoa cética, que acha que é só fechar o livro que o sofrimento acaba. Ora, bolas, leia o diário de Miriam, que eu resenhei outro dia. E saiba que todo sofrimento que acontece aqui, descrito por uma criança, Todo esse sofrimento não acabou. Todo esse sofrimento está acontecendo nesse momento, porque a guerra da Síria ainda está em andamento. E ainda tem muitas crianças que estão sofrendo com essa guerra. E tudo isso é contado de maneira singela, inocente, com a linguagem de uma criança. Agora, já que eu estou falando de diários, não tem como não falar do diário de Anne Frank, que tem um estilo de texto mais sofisticado do que a Miriam também. A Anne Frank é uma menina mais velha, ela já é uma adolescente quando está escrevendo. E ela conta todo o sofrimento real que ela e a família dela, e mais uma outra família de judeus, passaram escondidos por mais de dois anos no sótão de um prédio em Amsterdã, tentando fugir da polícia nazista, tentando escapar do destino que todas as famílias judias tinham naquela época, que eram os campos de concentração. E agora, para fechar, mais um exemplar de jornalismo literário. Não é como se fosse literatura, é literatura. Está cheio de personagens aqui, mas eles têm a característica de serem todos reais. A jornalista Daniela Arbex, ela foi atrás de fotos antigas, tiradas dentro do hospício de Barbacena ao longo do século XX. Ela encontrou fotos antigas e tentou ir atrás das pessoas que aparecem nessas fotos nos dias de hoje, os poucos que sobreviveram. Essas eram fotos tiradas nos anos 60. Ela tentou descobrir quem são essas pessoas nas fotos e contar a história da vida delas. E tudo também é contado com técnicas narrativas da literatura. Tudo parece, infelizmente, parece que é tudo de mentira, mas é verdade. E você não vai ter essa sensação que você tem de que basta fechar o livro e todo o sofrimento acabou, todo o abandono ficou para trás. E tudo de ruim que existia no mundo deixou de existir, porque esse sofrimento continua até hoje. Há sobreviventes dessa tragédia que foi o hospício de Barbacena até hoje, vivendo as consequências dos maus tratos que eles sofreram. O Holocausto Brasileiro, que é o nome desse livro, também foi resenhado por mim aqui no canal. Todos esses livros foram resenhados por mim, todos eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês comprarem, para vocês usem o link da Amazon, que assim vocês ajudam o meu canal. Mas também vou deixar os links das resenhas de cada um desses livros, tá bom? Tem mais uma última sugestão que eu tentei encontrar o livro aqui, mas na minha bagunça eu não consegui encontrar. Também foi uma resenha recente. E esse talvez seja o mais literatura de todos. Ele é um daqueles livros baseados em fatos reais. Então ele meio que mistura ficção com realidade. É o tatuador de Auschwitz. Ele não chega a ser um livro-reportagem, como esses que eu mostrei para vocês, mas ele é baseado nos relatos de um sobrevivente dos campos de concentração de Auschwitz. Um homem, um judeu, que tinha a missão de tatuar outros judeus, fazer aqueles numerozinhos aqui no braço. E ele conta suas memórias e conta casos indescritíveis de violência e de sofrimento que aconteceram e que ele testemunhou dentro do campo de concentração de Auschwitz. Uma história, infelizmente, baseada em fatos reais. Então, embora seja toda a estrutura de uma narrativa ficcional, todos aqueles personagens são baseados em pessoas que existiram. Inclusive, na parte de trás do livro, tem mais explicações sobre essas pessoas, qual foi o destino delas e tudo mais. Então, é pena que eu não sei o seu nome, né? Mas Nemex, dá para você se emocionar sim com literatura. Tanto você, quanto todas as outras pessoas céticas e que têm dificuldade de se emocionar com personagens literários, certamente vão se emocionar. Se não, aí sim você pode suspeitar que você é um sociopata. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Quero agradecer a todos que assistiram. Lembre-se de usar os links aqui embaixo, caso você queira comprar algum desses livros. Use o link da Amazon, que uma parte vem aqui para o canal. Você também pode ajudar o canal se tornando um padrinho ou uma madrinha. É só conhecer a nossa campanha no site Padrim. Você colabora com o quanto você puder e assim o projeto continua existindo, fazendo vídeos sobre literatura de qualidade. Vou selecionar outras perguntas, vou fazer vídeos com várias perguntas, vídeos coletivos. Mas essa pergunta eu achei muito diferente. Eu achei que merecia uma resposta só para ela, um vídeo só para ela. Beijo para todo mundo. A gente se vê na sexta-feira então com mais uma resenha. Tchau!